Música Tava indo embora pra jogar videogame, começou né? Vamos lá. Pessoal, estreou no Brasil o documentário que acusa o Michael Jackson de pedofilia. Você vê que nos Estados Unidos tudo é melhor. Nos Estados Unidos acusam o maior artista pop de todos os tempos de abusar de criança. Aqui acusam quem? O japonês do pânico. Um dos rapazes disse que quando era criança, dormiu com o Michael Jackson mais de 30 vezes na cama. Sabe o que me intriga nessa história toda? Como pode uma criança conseguir dormir com esse rosto do lado? Agora, segundo o documentário, A única criança que dormiu com o Michael Jackson e nunca foi abusada foi o Macaulay Culkin. Bom, parece que esqueceram dele de novo, não é? É engraçado porque a boca dele já tava preparada. Eu acho que o Michael Jackson fala, nem fudendo que eu vou lá, ele botou umas armadilhas no quarto, eu não... Agora, quem poderia imaginar, o pessoal acusando o Michael Jackson, isso aí chocou o mundo, imagina o Michael Jackson pedófilo. Quem poderia imaginar que quem ficava o tempo inteiro na cama com criança, tinha um parque de diversão em casa, e ficava o tempo todo fazendo assim, ó, era pedófilo. Quem pode imaginar, quem?